Meia-noite, sob a luz do luar, você está dizendo com seus olhos o que eu sempre soube. Meia-noite, marinheiro, por onde quer que navegue, a estrela que você seguia, guiava você para casa, sempre, agora e para sempre, prometo estar aí, você nunca está sozinho. Meia-noite, o sentimento era tão certo, nós nos beijamos pela primeira vez. Naquele momento eu conheci, a magia, o som da música, foi tudo tão perfeito. Um sonho se tornando realidade, dois corações estão fazendo pedidos a uma estrela, estão esperando uma resposta. Finalmente, vem um pássaro voando, pela primeira vez. Fora do ninho, você é a canção das suas asas, você é a melodia que ele canta. Só um beijo, foi suficiente, para começar este amor. Pelo resto de minha vida, eu me lembrarei daquela noite. Meia-noite, o sentimento era tão certo. Nós nos beijamos pela primeira vez, e naquele momento eu conheci, a magia, o som da música. Foi tudo muito perfeito. Um sonho se tornando realidade. Dois corações, estão fazendo pedidos a uma estrela, estão esperando uma resposta. Finalmente, vem um pássaro voando, pela primeira vez. Fora do ninho, você é a canção das suas asas, você é a melodia que ele canta. Agora, só um beijo, foi suficiente, para começar este amor. Pelo resto de minha vida, eu me lembrarei daquela noite. Meia-noite, sob a luz do luar. Você está dizendo com seus olhos, o que eu sempre soube. Marinheiro, por onde quer que navegue. A estrela que você guia, guiava você para casa. Sempre, agora e para sempre. Prometo estar aí. Você nunca está sozinho. Meia-noite, o sentimento era tão certo. Nós nos beijamos pela primeira vez. E naquele momento eu conheci. A magia. O som da música. Foi tudo tão perfeito. Um sonho se tornando realidade. Sempre. Agora e para sempre. Prometo estar aí. Você nunca estará sozinho. Um sonho... Um som. Um sonho... É.